Olá, seja bem-vindo ao canal da Robustec. Neste vídeo, iremos ajudar você a identificar alguns pontos importantes no momento da aquisição de uma cinta de amaração. Meu nome é Daniel e eu trabalho na área comercial da Robustec. Hoje, nas leis brasileiras, existem diversas normas e regulamentações sobre a fabricação e o uso das cintas de amaração. Algumas delas são CONTRAN 552, NR17, ABNT NBR 15883, NR12, entre algumas outras. As cintas de amarração Robustec foram desenvolvidas e pensadas para atender as mais variadas aplicações e necessidades. dentro das normas nacionais e internacionais. São fabricadas em material 100% poliéster virgem. Após, são submetidas a um processo de tear e, na sequência, a um processo de pigmentação, onde é dada a coloração laranja. Possuem um fator de segurança de 2 para 1 e elasticidade de 7%, suportando temperaturas de menos 40 até mais 100 graus. O fio da trama, ou auxiliar, é o que está localizado na vertical da cinta. Quanto maior o número de fios na trama, menor a chance de que os fios do volume se afastem, ocasionando uma abertura na fita, fazendo com que ela se enrosque na carga ou na carroceria. Isso ocasiona um esforço excessivo, fazendo com que a cinta se rompa por completo. Verifique na hora da compra se a cinta possui uma superfície lisa e homogênea. Caso não tenha, poderá ocorrer o desfiamento ou o rompimento dos microfilamentos, quando em contato com a carroceria ou com a carga. Existem vários processos de pigmentação e tingimento das cintas. Um teste fácil para saber a qualidade do pigmento é esfregar uma folha branca sobre a cinta. Caso seja transferida a coloração para a mesma, significa que a qualidade não é boa. A Robustec é a pioneira em adotar a listra preta na cinta para identificar sua capacidade de carga de maneira mais rápida e fácil. Isso ajuda a identificar tanto na hora de comprar quanto na hora de utilizar a cinta. É importante que a cinta possua baixo índice de absorção da água para que facilite o seu manuseio e a sua integridade. Isso irá prolongar a vida útil da cinta e garantirá a resistência da mesma. E por último, e não menos importante, tome cuidado na hora da compra da cinta, pois algumas empresas confeccionam as cintas e as testam antes de serem feitas as costuras e a montagem dos conjuntos. Elas fazem isso no intuito de reduzir custos, enganando seus clientes e fazendo assim uma concorrência desleal. Por esse motivo, exija o certificado do produto, atestando assim a capacidade do conjunto por completo e não somente da cinta. Quando for comprar uma cinta de amaração, busque informações do fabricante. Certifique-se de que está comprando de uma empresa séria que cumpre as normas em todo o seu processo de fabricação, do início ao fim. Isso implicará diretamente na hora de vender ou utilizar o seu produto. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se em nosso canal. Um abraço e até a próxima!